Vai lá, ajusta os últimos detalhes, para que a bola possa rolar. Olha a mensagem! Já tem mensagem! Um show de transmissão, os detalhes, com a equipe esportiva, líder e o gênero rádio esportivo. Tiro pronto, tudo preparado. Atenção, torcedor! Pita o ardeiro, a bola está rolando! Se tiver a bola, passa o perigo. A defensiva da equipe do Rio Branco. Ligada em 220 vezes, o corte foi profissional. Olha o corte do ataque do Rio Branco agora. A aberta sonheta, a lacuna, se torna direita, vem para o jogo da equipe do Leão. Na primeira pontada, o ataque. Olha o Rio Branco, engatilhou, bateu de longe para o gol! Agora vai pela linha de fundo. E teve um fio no gol do João Gabriel. Agora se perdeu linha de fundo, está marcada e esqueceu. Um chute que parecia não levar perigo. Quase, quase passou a frente. Ao poste, direito do goleiro que meteu a ponta dos dedos e meteu para o escanteio. Aí, Diogo! Olha, Patrick, para mim, o João Gabriel não tocou na bola. Ela desviou no gramado, foi para o lado direito dele. Ele acabou saindo em linha de fundo. O Rogério Menon deu o escanteio na cobrança. Dois jogadores, camisa 6 do Leão, o Tiaguinho e também o Kessy para a cobrança. O Rogério Menon, o Marko e o Diaz, o Mourinho e o Júnior. O Rogério Menon, o Rádio Menon! Aplausos 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 em 8 na rola da rede o torce a morte liberdade total para ele André Luiz liberdade total para ele na marca de 17 17 minutos decorrido primeiro campo André Luiz camisa o altimetor pro fundo da rede empatando o jogo liberdade para ele André Luiz é um sonhador pesado mas ganhou no corpo levou vantagem um pouco de sorte também um pouco de falha um pouco de tudo levou vantagem ingressou na grande área e tocou rasteirinho no canto baixo no goleiro Johnny no canto baixo direito a bola morreu no fundo da rede tudo igual no placar agora o placar aqui no alto do turma e avança e a morte bom e o treino também detalhe do gol ainda a bola morreu no fundo da rede a bola morreu no fundo da rede a bola morreu no fundo da rede graça no jogo domina ele André Luiz autor do gol engatilhou perna esquerda bateu pro gol caramba defesa a sobra do Cianorte que sofre do Cianorte engatilou bateu pro gol segundo goleiro na sequência o árbitro vai lá e marca o pênalti o árbitro vai lá e marca o pênalti finalidade máxima para a equipe do Cianorte o árbitro marcou a penalidade que favorece o time da casa e o jogo o cenário teve outro ataque o André Luiz pegou a bola dominou dentro da área fez um giro aí o zagueiro que o branco vai mexe abriu o braço e que fez abraçou o jogador o jogador caiu tem o menor perto do lance marcou o pênalti para a equipe do Cianorte aí vai sair o gol daqui a pouquinho tem a informação do cartão amarelo mas ao que me parece foi para o camisa número 3 Diagão amarelado do jogo já continuou para você Patrick penalti para a equipe do Cianorte se prepara ele Neto Costa dentro do avanço é ele contra o goleiro do Jone penalti para a equipe do Cianorte Neto Costa na bola tomou distância mãos na cintura é ele contra o goleiro da equipe do Rio Branco o árbitro vai lá ajusta os últimos detalhes vai autorizar Neto Costa autorizado correu bateu perto de esquerda Ataque 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 Prontinho Inverte, da direita para a esquerda, abaixa a balão terreno, Carmeca conduz, tem o domínio ali o jogador Camargo. Camargo tem o domínio, ele tem o domínio, faz o tiro, escapa na marcação, tentou ali, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, levantou a cabeça, fez o cruzamento. Ali na marca do círculo central ele mandou a pangada, a bola acabou subindo, não surpreendeu ninguém. Tiro de meta já cobrado, informando em nome de Multitrans Transportes. Um abraço para o Luiz Cesar e a Morgana no Cominese e também lá para o Raí. Rainha Antunina ouvindo a ilha do MFM. Tá pronto o mundo ligado na ilha. Medpreve, Medpreve, o maior instituto assistencial na área de saúde do Brasil. Medpreve no TEC do Palácio do Café, 3038-3701. É o telefone para você obter mais informações. Olha a mensagem, hein? Já, já a mensagem chegando a galera ligada na ilha. Porque aqui tem uma falta que leva a perigo favorável ao Rio Branco aí, jogo. É, lá do direito do Ataque do Leão na Estradinha vem cobrança, tem Raul e tem Jeff na área. Na marca de 30, volta para aqui para o Flanco. Vamos ao meio atendido. A marca de 30, volta para aqui para o Flanco. Torre Branco Erick Centroavante 9 Marcando presença na pequenária Centroavante é isso aí Aproveitando a oportunidade No bate-rebatir, a sobra foi dele Erick em posição duvidosa Teve o trabalho de dar o ensaio de meter Para o fundo do gol O perdeira levantou o instrumento, anulou Mas o árbitro marcou E o árbitro que manda decretou gol É o segundo do Rio Branco Na marca de 32 Na marca de 32 E bola rolando o primeiro Diego Batista, assistência de Kess Já fez um gol e já deu uma assistência O leão do litoral está bonito Dois para o Rio Branco Um para o Ceanorte informando Em nome de HJ Construtora E ótica Santa Luíza Porte, tá no bola na rede É, na verdade, mais uma vez Com a bola parada O Rio Branco consegue chegar lá É o destaque do Rio Branco Esse Kess, camisa 5 Bom volante, protege O goleiro espalmou Quase, quase o terceiro do Rio Branco Aí, Diogo Como diria o cantor Caraca, moleque Que bancada, escanteio pro leão Levantamento aberto demais O toque de cabeça A bola tá viva Tira a defensiva da equipe do Ceanorte A bola vem viva na área Tentou Apeitar uma jogada de bola parada Pra tentar fazer o gol O goleiro Johnny está pedindo orientação Pra todo mundo ali E o Marcelo Caranhato Tá bravo com a equipe, viu? Vem bola na área do leão Na marca de 36 Lançamento pro comando de ataque Mete o pé da bola Sem brincadeira Afasta o perigo A defensiva da equipe do Leão Tiagão A bola volta insiste Mensagem chegando Informação pintando a central Chamando Essa marcação do lado esquerdo Foi o que aconteceu Camargo não acompanhou Ainda bem que o rapaz vira de dois E meu joelho Um show de transmissão torcedor A mente fez a defesa Ela foi pra linha de fundo Aí O camisa número 5 Se direitentou fazer a jogada Jogou a bola Tiro de meta Já cobrada Camargo Puxa o leão pro ataque Já cobrado Vem pra jogar aqui pro Rio Branco Rodrigo Jesus Focha da marcação Vem carregando o coruzino Ele começa tudo de novo Na quarta zaga Se apresenta ali Sai limpo na jogada Se atrapalha Consegue fazer o giro A proteção se vira Como pode Não pode perder aí Insiste a perda aqui Do Cianorte Chega Limpo na jogada Vitor Zagueiro Vitor Zagueiro Se recupera da jogada Limpo fez o corte Torcedor do Cianorte Reclama uma barbaridade Aqui Trabalha a jogada A equipe do Rio Branco Bola com ele O jogador Marco Túlio Ligação direta Pro comando de ataque Olha o Rio Branco Tomando muito cuidado Lá do lado direito Nas fotos do Raul 46 Falta para a equipe do Rio Branco De longa distância Ligação direta Sobe o goleiro João Gabriel Dá um soco Na bola Faça o perigo A bola volta Para o jogador Maikinho Sem domínio Ele faz a ligação direta Pro comando de ataque Para ninguém No momento em que A pita o árbitro Vinte Primeiro tempo Aqui no estádio Albiru Turba E Cianor Isso firmado com você Amante do futebol No rádio Onde ele se torna Muito mais emocionante Albiru Turba E tudo pronto Tudo preparado A esquerda A equipe do Rio Branco Arreveço lateral Que favorece A equipe do Cianorte Mas o árbitro Pitu Marcar uma falta Falta já Cobrado Favorável A equipe do Cianorte A bola chega para ele O jogador Marcão Marcão dá um tap Enfiado Ele bola mais à frente Chega ali para a jogada Quarto e feito Inicência aberta A equipe do Cianorte Vai perdendo É a jogada para Xavier Xavier tem domínio Para a esquerda Conduziu para o Líder Corpê do treinamento Passando para a roca O Cianorte No primeiro minuto De jogo Que chocada Do Xavier Camila vem Resolvou Voltado Na jogada Xavier fez o cruzamento Na medida certa Para ele Santo Amante Que perdeu Mais A bola cai Olha Olha O Cianorte Vai pitar no cruzamento Resolvi o toque Racerinho Para o André Luiz Ele fez o toque Mais atrás Sentou E atirou Subiu a marcação Doce A tabaria E atirou Teriguazíssima Que favorece O Cianorte Mas está jogando E saindo O forcedor Vem junto Autorizado Se prepara Correu A dentro Gol Para fora Alto Forço Marítimo Pontal O Agenal Carneiro Ao lado Do trapista Sofrendo Uma parmaridade Curtindo o timaço Bola na rede E olha Ela Ela acabou pegando Na mão Chegadora do Rio Grande Mas sem intenção Veio o tempo Com o ataque Orovo Branco O que não se encape Cursos Orovo Branco Vem pro jogo Aqui do Rio Grande Olha a verdade Quem sabe agora Orovo Branco Ove o toque de mão Ove o toque de mão Lá do que se marcou Falta aqui Marca de 35 Falta perigo Autorizado Se prepara Raul para fazer A cobrança Partiu A partir Vem pro restaurar A partir Para fazer Orovo Branco Ouve o toque de mão Orovo Branco A partir Com o Orovo Branco Vamos lá Postal Ot concern E apoio Toque de mão A plus, o consultor tem o bom governo, ele venceu! Agua na rua, ultimason! O que, exatamente, chega a livre para a jogada. Recuperação, compassão aqui do ezubranco. Em primeira velocidade, olha o favor é por essa resposta final do jogo. O lapelo setor vai ter que ganhar. Eza e o cara já veio otra! Já vier Kaf! Chegou o pontu da Lind 납ira, deu falta na Marcata, falta que favorece o êxito branco. Jogo pneumon,워요eroo. Pois é, a velocidade do João Ataca e da equipe do Rio Branco, o Javier acabou dando um carrinho, os jogadores do Rio Branco pedem ali, né, a questão do fim do jogo, não querem mais que a partida continue, porque a vitória é do Rio Branco de Paranaguá, e parece que o Cianor sentiu, hein, Rio Branco em cima, pressionando, bola pelo lado esquerdo, vem aí cobrança do Tiaguinho para a equipe do Leão. Um show de transmissão, 46, chegamos a marca de 46, o torcedor vem junto. A verdade é, embora, assim, a do Rio Branco é muito atendida, é cansado, o Rio Branco é muito sintminuamente, viu, e tá gerado, tem que ter uma coisa melhor. Olá, torcedor, 49, de acordo aqui com o meu cronamento, 49, 49, ele começou no segundo tempo, o árbitro prometeu o jogo, até 51, 6, agrécia, foi! Futebol 90.3, aqui o futebol não para, a sua jogada tenda é recuperado, para se esboar aqui, o jogo branco, cometeu falta. Entraria o jogador, mesmo capturado, acabou com ele, era só claro que foi mais bom, pois não. Desculpa se você me permite, o Recife consertou o meio da equipe do Rio Branco, viu? Pelo menos defensivamente ele fez uma boa, a sensação de zaga acertou, alteração, morreu. Esse é o Thiago Batista, como é a lista de fato. Futebol 90.3, aqui é o que a análise concreta. Aqui é o que a análise concreta. O nosso comentarista vai no assunto, a hora que vai no assunto. O que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta. Muito bem, Rafael, vamos aí, então, aqui o jogo finalizado. Muita confusão, pode bater o cabelo amarelo agora. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta é o que a análise concreta. O que é isso? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.